Música Eu sou o peão da estância, nascido lá no Calcone Aprendi desde criança a honra, a tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o luxo Mas me perguntava em mim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A toca me acordou, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, não tá fugindo o perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha crença e me zedei pelo palo E hoje tenho uma prenda para me fazer a fada E quando o dia é o casinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar o que se deve gostar Como meu pai vai dizer Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta Aô, uma boa